Foram abertas hoje as inscrições no ProBem, um programa que ajuda alunos pobres a entrar numa faculdade particular. Este ano são 5 mil bolsas de ensino superior, integrais e também parciais. Vanessa é um exemplo de transformação promovida pela educação. Da venda de jujubas nos semáforos da Grande Goiânia para o estágio em Direito, faculdade que cursa agora. Eu tenho uma filha, infelizmente as oportunidades não foram tão grandes nessa época e eu distribuí currículo durante 6 meses da minha vida. E num período muito difícil eu me vi sendo jogada por sinaleiro. Foram 4 anos nas ruas enfrentando riscos e muitos perigos para juntar dinheiro e criar a filha hoje com 8 anos. Não é fácil você acordar de manhã todo santo dia com dificuldade, com trafo de droga que estava ali a todo momento. Mas graças a Deus eu consegui sustentar a minha filha. E aí no meio do ano eu consegui, graças a Deus, a oportunidade de ter uma bolsa integral do ProBem, que me acolheu assim, as assistentes sociais, todo mundo num movimento muito grande, porque faltava muito documento, as assistentes sociais correndo atrás junto comigo. E foi assim que me deram a oportunidade de fazer direito. No terceiro período do curso de direito ela conta com bolsa integral do ProBem para pagar R$ 1.700 de mensalidade. E graças aos parceiros do programa faz estágio remunerado. Eu sou a prova viva que pode mudar tudo. Tudo pode começar do zero, a sua história para trás pode ser renovada. Novas inscrições para o programa universitário do bem, o ProBem, foram abertas nesta segunda-feira. A OVG oferece 5 mil bolsas universitárias para estudantes de baixa renda. São mil vagas a mais que no ano passado e 25% delas são integrais. Estudantes universitários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD único de todos os municípios de Goiás, podem concorrer às bolsas. São 3.500 bolsas parciais com metade do valor da mensalidade e 1.500 integrais, que vão corresponder a 100% do valor da mensalidade. Para os cursos gerais, o valor máximo da bolsa integral é limitado a R$ 1.500. Já a parcial, o valor limite é de R$ 650. Cursos como Medicina e Odontologia, que possuem valores mais altos, nestes casos, contam com bolsa parcial que pode chegar a R$ 2.900 e a integral de R$ 5.800. Até o dia 29 de janeiro, essa inscrição é totalmente de forma eletrônica, onde o candidato informa os seus dados pessoais, os seus dados acadêmicos, e anexa ali o comprovante de endereço e renda e não pode deixar de informar o número do NIS, que é esse número do CAD único. Esse país é tão atrapalhado que escola, que universidade pública é para aluno de... É para gente rico. Gente rico. Quem estuda demais, quem trabalha demais, não tem condições de acessar essa universidade pública. E precisa desse incentivo. Eu próprio sou um exemplo disso. Eu estudei com o famoso crédito educativo. Você recebia uma bolsa durante a faculdade, depois tinha dois anos de carência para pagar o que você pediu emprestado. E é uma mão na roda. Se não fosse isso, eu não teria me formado. Não teria feito a primeira graduação que eu fiz, foi direito primeiro, depois que foi jornalista.